Fala bem rapaziada, beleza mano? Galaxy aqui mais uma vez pra vocês Trazendo um vídeozinho top de cria Fechado mano? E no vídeo de hoje rapaziada Vamos fazer o seguinte, tá? Vamos ver aí como é que vai ser a minha trajetória No torneio do Gabisaço Torneio que é 1v1, tá? Como vocês estão vendo aqui Torneio 1v1zinho do Gabisaço Chave demais mano Até começou, beleza mano? Ó, então vou gravar tudo pra vocês aí mano Só bora pro vídeo E se você curtir, não esquece de deixar o like Então não me fortalecer logo no início do vídeo aí Valeu e bora! Então bora sim, bora pra cima deles aí Bora que bora, velho Ó, já eu logo quando eu iniciei a partida Eu vou observando que se o meu ping ele tá alto ou tá baixo Pra poder fazer as burlas, né mano? Porque tem partida que realmente você acaba conseguindo ter um ping bom E tem partidas que você acaba tendo um ping ruim, tá mano? Então tipo assim, tem que ficar bem atento quanto a isso Eu considero ali que meu ping tá um pouco ruim Só porque o meu ping normalmente ele fica 30, 32, tá? Então ele tá um pouquinho alto E isso pode atrapalhar em algumas burlas, beleza? Ó, avaliando meu oponente aqui, mano No Fox 99 Eu acho que o emoji ele bugou Ou ele tá se fingindo, tá? Normalmente é normal acontecer isso Quando você tipo, tá jogando contra um cara De repente ele finge que tá sem emoji Pra poder na hora h te eliminar, tá? Então fica bem atento quanto a isso Mas depois você não acabar tomando aí Porque ele não parece ser um cara ruim também não Então bora lá Então bora ficar atento a esse cara aqui E a dica que eu dou é o seguinte Tropa, ó Se você tiver partida, mano Vem a zerando, joga safe, tá ligado? Não precisa fobar muito, mano Porque o que é que vai acontecer? Se você ficar descendo assim, ó Tentar varar, pular, fazer rafo Essas coisas Você pode acabar errando uma hora Porque eu sei que o jogo já tá tão evoluído Você não vai ficar errando um rafo, Zé, mano Você não vai ficar errando uma bolinha dessas Eu sei que você não vai errar Mas pode acontecer se você ser puxado, tá ligado? Então tipo assim, não precisa, tipo, ficar Como é que eu posso explicar? Eu preciso ficar se esforçando tanto, beleza, mano? Ó, o cara tá chegando por ali, né, mano? Ele, tipo, não sei Mas eu acho que ele não usa muito erro de brecar, ó Dois, gente, você acabou se eliminando, fechado? Então a partida simples fácil que eu decidi ganhar É só mantendo a paciência e a calma, tá? Então bora pra próxima aí Vamos lá, rapaziada Ó, essa aqui já começou direto, beleza, mano? Então, novamente, a gente vê que é a primeira fase, né, mano? Então é tranquilo, tá? Bem tranquilão Você pode perceber que o meu ping agora já ficou melhor Então as bolas eu vou ter um time diferente, tá? Vou pular um pouco antes aí Com toda certeza Porque o meu ping tá suave, beleza? Vou pular no time certo, né, mano? Que eu gosto, tá? Seguinte, rapaziada Primeiro você avalia o oponente, mano Você vê se ele é um cara que fica pulando muito Se é um cara que vacila demais Então o que eu diria? Joga na calma, joga tranquilo Não adianta você ficar afobando muito Porque se você afobar muito, você vai acabar tomando, tá ligado? Então logo de início, mano, avalia e vê como é que é o oponente Aqui, eu acredito que esse cara não seja tão forte Tanto é que ele tá, por exemplo, poderia ter dado bombado e ter eliminado ela aqui Então ele é um cara tão forte Mas a gente sabe que no estabogás tem isso, tá ligado? Que você pode dar azar, igual agora aconteceu, tá vendo? Você pode de repente dar um azar aqui, mano E ó, fui puxado de novo, ele também, ó Aqui, a galera, né? Tem ramada aí Mas assim, você pode perceber que foi uma parte da fase Foi uma parte da tranquila, foi? Mas a parada é você não se afobar tanto Não tem necessidade no 1v1 Eu acredito que sempre tá na melhor Quem tá mais calmo, tranquilo, tá ligado? E não afoba tanto, beleza? Então bora pra próxima parte daí Rapaziada, o bom de 1v1 é que começa rapidão, hein, mano? Então é suavão, só bora, mano Ó, dessa vez eu tô ganhando zerando de novo, né, mano? Então por CPC aí, acredito que a maioria dos PC ganha zerando Então meu opinião também não é tão alto Também é médio, né, mano? Então bora ver aí se dá pra ganhar desse carinha também Mesma estratégia ali, mano A gente não vai ficar se afobando muito A gente vai primeiro conhecer o jogador Pra ver se ele é malucão Pra ver se ele dá uns bombados Se ele fica pulando, ó Esse cara aí é meio louco Eu acho que ele tem uma movimentação boa Só pelo estilo aí, mano De pulo, movimentação Só não sei se ele sabe jogar muito, né, mano Isso aí a gente vai saber agora, tá? Deu um pouquinho por ali Bora dar uma testada nele E só bora, rapaziada Mano, fica com a partida aí Porque tá de chave, hein, rapaziada Bora, bora Ó, avaliando ele, mano Deixa eu só ver aqui, ó Oi, beleza Eu não preciso me afobar tanto, entendeu? Então, tipo, eu não vou ficar trocando com ele Tipo, em algum lugar onde... Oi, oi GG, mano Ele afobou ali, mano Eu percebi, ó Tchau Tá vendo, rapaziada? Eu não vou ficar me afobando tanto, mano Porque quem tem que afobar ele, né, mano? Quem tem que, tipo, se afobar ele Porque como eu ganho zerando, mano Tipo, eu tenho que ficar safe, né? Essa é a parte paia e boa, entre aspas, né? Então bora pra próxima parte daí Rapaziada Opa, opa, opa Pera aí, pera aí Você chegou até aqui e não deixou o like ainda, mano? Ah, qual foi, mano? Ó, se liga, rapaziada Deixa o likezão se você tá curtindo aí E quer que eu traga mais vídeos como esse De eu jogando torneio em off Fechado? Beleza? Beleza? Então só bora, mano Conto com o apoio de vocês Bora seguir aí pra fase 2 Que começou Opa, vai começar já já, hein? Só bora Então bora lá, mano, ó Terceira parte da segunda fase, beleza, mano? Então bora simbora Pra cima deles daí Acabei, tipo, ganhando 2 E não consegui gravar pra vocês Pô, mas só bora aí Beleza? Acabei me perdendo ali com o tempo, mano Vacilei Achei que eu tava gravando Não tava, tá? Mas resumo, mano Em resumo, só bora Família Ó, vou manter a mesma regra Da primeira fase, tá, mano? Que é o seguinte, tá? Eu ganho zero ano Quem tem que se afobar é ele Beleza? Igual eu falei Eu sei que é meio injusto, tá, rapaziada? Não deveríamos jogar assim Mas, mano, não é só eu que faz isso, né? Várias pessoas fazem Então, tipo assim Não adianta ficar afobando De fato aí, beleza? Segunda fase Eu não gosto de me esforçar muito, tá? Em questão de ficar afobando Nos caras nem nada Porque, mano Isso aí pode acabar Que eu Pode ocasionar E eu acabar vacilando aqui, ó O cara já Deu a cara tremida quase ali Se ele vacilar A gente quebra, mano Mas dizer que a gente vai afobar Não vai não, beleza? Vamos afobar não Porque, mano Quem tem que correr atrás Do prejuízo é ele aí Infelizmente Ou felizmente Não sei Ele acaba É... Ele perde na zerada E eu ganho, tá, rapaziada? Então, bora tentar dar um bloco aqui, ó Beleza, mano? Ó Foi fácil, mano A gente acaba dando um bloco Tranquilo no cara ali Ele não poderia, tipo Dar soco na loucura Porque se ele desse soco na loucura Ele iria morrer pro espinho E talvez eu voltasse ali Por causa do soco dele Então A coisa mais simples é dar esse bloco aí Mano, terceira partida ganha aí Só bora Então, bora, rapaziada Essa aqui já é Quinta partida da bracket aí, mano Só bora pra cima deles aí Ó É o seguinte, rapaziada Novamente eu ganho zerando, né, mano? Isso é bom Porque acaba que dá pra jogar mais suave Dá pra jogar mais tranquilo E lembrando que aqui Nesse caso, mano Quem tem que ralar um pouco É o cara, tá, mano? Beleza? Então ele acaba, tipo Mano Se colocando numa posição Se colocando não, né? O jogo coloca ele numa posição É... Desfavorável, né, mano? Porque aqui eu só vou ficar mais safe, né? Enquanto ele vai ter que tá trocando comigo É... E te arresistando mais, tá? Isso aí é de fato O básico que ele tem que fazer Ele não pode deixar Eu tá muito tempo Tipo girando, andando Porque isso pode prejudicar ele aí, beleza? Então, ó Só bora Por isso que ele tá Até pulando um pouco mais Próximo, tá vendo? Ele tá sempre Tentando ali Me dá aquela pressionada psicológica ali, ó Tá vendo? Que ele sempre vai ficar pressionando, tá? E quando ele souber Que eu tô, tipo Dando uma... É... Jogada safe, mano Aí ele vai começar Vem bem pra cima Com toda certeza Então, nesse caso Aqui, quando eu ganho zerando Eu jogo mais de frente aqui mesmo E bora ver se eu vou conseguir ganhar desse cara, né, mano? Obviamente Se tiver algum Alguma parte onde eu posso eliminar ele Eu vou eliminar, tá? Eu não tenho essa não, mano Embora ganhe zerando ou não Eu não jogo for safe, não Se ele vacilar Eu acabo tentando... Tentando eliminar ele, beleza? Então, só beleza Aquele polio básico aqui, mano Não tem muito o que fazer, né, rapaziada? Vocês sabem que É... Meio que tá bem básico O... O estambogás Num ver um As burlas Mano, sempre medindo um... Tipo... Sempre bater o teste a tete com o cara, né, rapaziada? Não dá também pra ficar só correndo, tá? Então, você fica à meia distância assim Quando der, troca um soquinho, tá? Quando der, troca um soquinho Não tem problema E aí Ele já tá começando a desesperar um pouco, velho Tipo isso Querendo ou não Então... É... Acabou me favorecendo um pouco, tá, rapaziada? Beleza? Então, bora Ele aqui tá mais safe, beleza? Quando tiver oportunidade Eu vou eliminar, mano Então, eu... Isso, velho Eu não vou ficar esperando muito, não Quando tiver oportunidade Eu vou acabar eliminando aí Só bora Beleza? Que eu passo a retão Tá? Fechado GG, bora GG, bora GG, rapaziada? Conseguimos ganhar dele aí Tranquilo, mano Então bora Se bora Pra próxima partida aí Rapaziada, iniciamos aqui, mano A última partida Da segunda fase De torneio Beleza? Então eu vou jogar concentrado aqui Lembrando que esse carinha aqui, mano Esse NX1 Eu não sei o que é Mano Ele é tipo Ganhas derano, tá, rapaziada? Então, tipo assim, ó Aqui não tem muito o que fazer Porque ele é um tipo Ele é um cara Que eu tô percebendo Que a movimentaçãozinha dele é legal Então não tem muito o que eu fazer A não ser É... Tentar trombar com ele, tá, rapaziada? Tentar trombar um pouco com ele Agora ele vai se doeu Acabei Acabei botecando aqui Mas, mano Eu vou ter que, de qualquer forma Pressionar ele bastante, tá? E qual é a melhor forma De pressionar ele aqui? Mano É você tá sempre Não atrás E sim na frente, tá, rapaziada? Se você ficar aqui na frente, ó Você vai ter que trombar com ele, beleza, mano É por isso que eu sempre indico Meus inscritos aí A tá com a... Com acessibilidade alta Pra poder tá trocando, tá? Se eu ficar lá atrás, mano Ele vai ficar só correndo, tá vendo? Passando, passando sempre, tá vendo? Ó Então, ó Tipo, ele vai ter espaço pra correr Obviamente que essa aqui Ele quer tretar, né? E o que a gente já passou Então, tipo Pra ele, ele tá safe, né? Você queria vacilar aí Mano Então pra ele, ele tá safe Então qual é a melhor opção aqui? A melhor opção É o tempo que tá na frente, tá? E trombando, mano Não tem o que fazer, tá ligado? Tem o que fazer Ele não é, tipo Não é ruim, tá? É um cara que joga bem E tipo assim Aqui eu vou tentar trombar Beleza Ele acabou caindo ali, rapaziada E entregou a paçoca Fechado, mano Então, basicamente Essa é a dica, mano Bora pra bracket aí Se você chegou até aqui Não esquece de deixar o like Não, hein, mano Beleza? Só bora Tenho certeza que vai ajudar demais E, mano, outra Vamos botar uma meta De 30 likesão Nesse vídeo aí, mano Se bater 30 likesão Eu trago outro torneio igual esse Então, pô Ajuda com likesão aí Só bora, beleza? Pré Então vamos lá, família Ó, já chegamos na bracket De cria, tá, mano? Já deu 0-0 aqui Fechado, mano? Então, como vocês viram aqui A minha trajetória foi essa Primeira fase Não tem como, tá, mano? De tanto tempo jogando esse jogo Eu jogo muito resenhando E aí, acabei dando as entregadinhas Só na reserva Pra pegar a clipe pra shorts Fechado, mano? Mas é a segunda Eu começo a jogar sério Pra poder pegar a bracket, tá, rapaziada? E beleza, mano Acabou Chegamos aqui na bracket, tá? E como é bem lendário E tem essa parada de zerar, mano Obviamente que na bracket Não dá pra zerar de todo mundo A maioria Eu vou perder Porque meu PC não é tão bom, tá? Qual é a dica que eu faço, mano? Eu deixo no gol Assim que começa, tá? Só deixo no gol Tem do tipo Fechado, descorte Se eu tiver descorte Eu tenho que fechar o máximo de coisa Que seja inútil ali No momento que eu vou jogar, tá? Se bem que agora eu tô gravando Então pode pesar um pouco Mas se o cara não tiver um PC tão forte ali E um ping alto Eu acabo ganhando aí Uma vantagem, tá? Zerar é uma opção É uma chance boa que você tem, tá? De ganhar a partida Porém Você Basicamente é muito difícil, tá? Quando é bracket Nas partidas de primeira e segunda fase É até mais fácil, né? Porque, pô Você consegue zerar tranquilo ali Porque é apenas 3 minutos, tá? Então é tranquilo Aqui não, tá, mano? Aqui rala bem mais aí Pra poder conseguir zerar Beleza? Mas, mano Como é bracket Não tem isso, tá, velho? A gente vai ter que jogar safe aqui Já que a gente ganha zerando Fechado, mano? Então eu vou jogar safe aqui E se vocês me escutarem um pouco É porque eu vou estar concentrado, beleza, velho? Então só fica aí, ó O cara Tipo, ele vai vir com tudo pra cima Não tem o que fazer, tá? Tipo, vai vir sempre com tudo pra cima, ó Sempre com tudo pra cima Só que eu também Vai ter uma hora Que eu não vou deixar ele ficar sempre me pressionando Porque se ele me pressionar sempre Ele vai acabar me eliminando, tá ligado? Então, tipo E isso eu não quero, obviamente, beleza? Por mais que aconteça aí Essa tá fazendo a nossa trajetória aqui, mano Espero que vocês estejam curtindo aí Esse videozão Só bora, velho Bora pressionar um pouco ele Quando ele vai se lá Ele vai ficar sempre Tipo, dando aquelas pressionadinhas, ó Sempre vai ficar gastando e tal Porque, mano Ele não tem muito o que fazer, tá ligado? E eu, tipo Entre aspas, tô na vantagem, né, mano? Então Basicamente é isso Eu tenho que Tipo, eu tenho que Eu tenho que ficar só Tipo, meio Preparando Esperando Esperando que ele vá meter o louco, tá ligado? Esperando que ele vá meter o louco aqui, ó Já tá vindo atrás Ele tá percebendo que eu tô correndo Mas é por um motivo bom, tá, mano? Ó, toma Quase que eu tomo, hein? Mas ele também afogou, hein, rapaziada? Ele também afogou, hein? Tipo, se eu pego ele ali Ele acaba tomando, mano Porque ele percebeu Que agora eu não tô, tipo Como é que eu posso falar? Não tô tão desprevenido, né, mano? Então vamos ver o que ele vai fazer aqui Oi? Oi, rapaziada Como vocês viram aí, mano Eu acabei sendo eliminado Fiquei bastante tristão Porque, pô Eu queria trazer um vídeo top pra vocês Mas eu não posso esconder que eu sou, né, rapaziada? E se eu realmente quero continuar aqui com vocês Eu tenho que entender Que eu tenho que, de fato, mostrar isso pra vocês Eu tava muito, tipo, de boa Na primeira, segunda fase E aí na break Eu acabei vacilando por uma besteirinha, tá? São coisas que acontecem Infelizmente aconteceu comigo, mano Mas eu espero que esse erro de repente não aconteça com você Tá ligado? Pegamos bracket aí Acabamos, tipo, perdemos na primeira da bracket Mas, pô Tipo, acho que um passo de cada vez, né? Não foi dessa vez Mas se você me apoiar aí, mano Deixa bastante likezão Eu vou, tipo, ficar mais animado aí Pra poder gravar de novo E poder tá dando o meu melhor Mais uma vez aí Pra poder a gente tá Quem sabe ganhando um torneio aqui em vídeo, hein, mano Em off aí com vocês Fichado? Beleza, mano? Então eu prometo pra vocês, mano Que se vocês me apoiarem Eu vou dar o máximo de mim aí Beleza? Deixa o likezão Essa foi a trajetória do Galax Desculpa novamente, mano Esse sou eu Não posso negar Eu não, não Eu pensei até em não postar Mas, pô De fato, talvez Algumas estratégias ali Posso ajudar alguém Pelo menos a chegar na bracket aí Beleza? Amo vocês E tropa Desculpa Valeu Oi Tchau 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 Tchau